Thiago, a postura do árbitro hoje é muito parecida com a semana passada, picotando muito o jogo, parando muito o jogo. Queria saber de vocês, jogadores, se isso vai irritando, vai cansando o jogador durante a partida. No final do jogo a gente via muitos jogadores perturbando, enjoados com a situação toda. Cara, é até difícil falar, que tudo que a gente falar talvez pegue uma punição, ou sai como errado, ou sai como uma desculpa, né? Mas acho que foi a primeira vez que eu vi na minha vida ele dar um impedimento e um tiro de meta. Acho que isso aí não existe, né? Mas tudo bem. Mas, como você falou, tem vários jogos que vem acontecendo, né? Mas espero que isso possa melhorar, né? Sabemos da vitória do Brasil. Então, que eles também revê os vídeos, também como a gente vê os vídeos, que a gente tem que melhorar, onde tem que acertar, e que eles possam ver também e não errar mais da forma que erraram hoje.